Diz aí rapazes, seja muito bem-vindo a mais um curso desse canal, eu me chamo Paulo Falcão e nesse vídeo você vai aprender o que é blog e como criar uma conta no blog. Lembrando que você vai fazer uma loja virtual como essa aqui, é da minha esposa, ache e compre romance.shop, eu vou te ensinar a comprar um domínio barato, logicamente depois você vai ter que mudar, mas ele se torna barato e você vai montar uma loja com tudo que você precisa. Logicamente que esta loja é de afiliação, ou seja, se a pessoa clicar em comprar, ela vai comprar um produto na Amazon, mas não será o caso, a gente vai fazer para que a pessoa compre de você, ainda calcule o frete e você faça as vendas nessa plataforma gratuita que é o blog. Mas o que é o blog? É uma plataforma do Google, a qual você pode criar um blog com os domínios blogspot.com Você não vai criar blogger.com, ele será um blogspot.com Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês. E você pode escolher o seu design, lá tem vários padrões, mas você também pode buscar outros designers dentro dessa plataforma, lógico, fora dessa plataforma, baixando simplesmente o template. E eu também vou mostrar isso. Você pode ter um domínio e trocar esse domínio, lembrando que ele já fala aqui, que é o blogspot, que é o padrão, mas você pode comprar um domínio e personalizá-lo. Terceiro ponto, você pode ganhar dinheiro com esse blog. Sim, você pode adicionar a sua conta do AdSense, que é a plataforma que faz pagamentos de monetização de páginas ou de blogs, ou pode ser até o WordPress, você consegue monetizar. Aqui o blog já é direto, mas você precisa de ter uma certa qualificação para pedir com que esse blog receba uma grana. Terceiro ponto, você tem todos os relatórios aqui dentro. Ainda pode linkar com o Google Analytics diretamente, sem muito entrave, igual um site comum. Você também não vai perder os seus arquivos, pois quando você armazena, você está armazenando dentro do Google, que é uma das maiores plataformas do mundo, que tem Drive e tal, apesar dela também usar um pouco da Amazon, mas ela tem esse recurso de você guardar as fotos e está tudo ali dentro do seu blog. Você pode caçar o que você vai achar. Se você upor, fez um upload de uma foto ou de um vídeo para dentro do blog, que está linkado ao Fotos do Google, com certeza vai estar ali dentro esse arquivo seu, tá bom? E você pode estar aprendendo mais sobre essa plataforma aqui em blogger.com, tá ok? Se você digitar no Google, agora, blogger, também, e der um enter, você vai ver que é a primeira plataforma que aparece. E você, clicando aqui, vai abrir a mesma página que eu estava, tá vendo? E ele já começa a fazer essas configurações, tá? Dito o que é um blogger, agora a gente vai criar um blogger. Primeiro, eu estou lidando com pessoas que talvez não saibam nem criar um e-mail. Essa é a realidade. A gente já fez alguns estudos aqui e tem muita gente que não sabe criar um e-mail. Mas o e-mail é fácil. Você vai vir aqui em Gmail. É necessário que você tenha esse e-mail do Google. Gmail, tá? Você vai dar um enter. E ele vai abrir essa telinha para você. Você vai criar uma conta, tá? Se você já tem o login, fazer o login. Criar uma conta, tá ok? Você vai digitar o seu nome. Você vai digitar o nome do usuário. Você pode colocar o nome da sua loja. Loja virtual teste, tá? Aí você pode confirmar uma senha. Pronto. Beleza. Próximo. Loja. Faltou o A aqui. Loja virtual teste. Você vai... Próximo. É, já existe. Eu vou botar um aqui só para criar. Mas já tem dez. Vamos ver. Loja virtual teste. Vamos colocar loja virtual curso. Vamos ver se vai ter. Olha lá. Curso 1. Beleza. Necessariamente você precisa colocar. Lembrando que se você quiser, tiver alguma dificuldade de montar a sua loja virtual, é só entrar em contato comigo pelo WhatsApp, né? 8, 618, 50, 8, 9. É esse número aqui. Você entra em contato com o meu pessoal e ele vai te atender. Se você estiver com dificuldade de fazer a sua loja virtual, eu tenho a mentoria VIP, né? A qual você paga 150 reais para ter uma hora de mentoria comigo, tá? E nós também temos o pacote que cria a sua loja virtual do zero ao final lá, para você já começar a vender. Com todo o aparato de SEO, design, tudo que você precisa para montar. Se você não consegue, através dos meus tutoriais, meu curso, você pode entrar em contato conosco e ter aí a sua loja virtual feita pela minha equipe, tá bom? Então, você vai entrar em contato nesse celular aqui. Eu não vou ter como fazer, porque eu já tenho muita coisa aqui nesse celular. Deixa eu ver se vai dar certo. Olha lá, ele mandou o negócio, eu vou verificar e já volto. Então, é isso. Coloquei aqui meu número, enchei aqui o e-mail. E o que ocorre é que eu tenho que colocar um e-mail de recuperação, a data, né? Que eu quero para colocar como sucio-aniversário e data de nascimento, né? Como não, né? A data de nascimento. O gênero, né? Você escolhe aí e dá um próximo. Eu vou pausar aqui e já volto. Aí você vai entrar nessa tela, né? O contrato concorda com os termos e cria a sua conta. Então, esse é o primeiro passo que você tem que fazer. Eu sei que é básico, né? Eu devo ter editado o vídeo aí em algumas partes, porque eu quero um curso mais ágil sem dar esse tanto de tempo que estava ficando. Tá certo? Então, a gente criou aqui um e-mail e automaticamente quando eu crio esse e-mail, eu posso acessar qualquer outra coisa, qualquer outra app, qualquer coisa do Google que eu quiser acessar, eu vou conseguir através dele. Tá bom? Então, vamos entrar aqui. Eu já sei a senha, deu algum problema. Tá dando algum problema? Acho que é porque é tela anônima. Né? Ó, entrou. Certo? Se entrou, ok. Aí o que a gente vai fazer agora? A gente vai entrar no blog. A gente vai criar uma conta no blog através dessa conta. Eu posso tanto vir por aqui, ó, descendo aqui. Tá vendo? Eu cliquei aqui nessas bolinhas todas juntas aqui, que é o Google Apps. Clico aqui e lá para baixo vai ter o blog. Eu clico aqui no blog e ele vai abrir a mesma tela de configuração. Ou eu posso entrar no Google e digitar, como eu disse, blog. Certo? Clicar aqui vai dar na mesma. Então, a única coisa que eu tenho que fazer agora é criar um blog. Ou fazer login. Dá no mesmo. Tá? Ele vai pedir para que você faça o login. Vou colocar a senha. Não está salvando porque eu estou na aba anônima. Com certeza, deve ser isso. Tá ok? E agora o que eu vou fazer? Eu vou criar uma loja teste. Eu vou dar o nome dessa loja. É uma loja teste. Não vai ser a loja que a gente vai colocar o domínio. Eu só vou ensinar como comprar, mas aí também vou fazer a configuração e sair. Tá? De algum domínio que eu tenha. E agora eu vou colocar o nome normal mesmo. Loja virtual curso blogger. Certo? E vou dar um próximo. Agora eu preciso criar um endereço, mesmo que blogspot.com, mesmo que eu faça, coloque outro domínio, eu vou ter que colocar um endereço aqui. Eu vou colocar o mesmo, tá? Loja virtual curso blogger. Tá bom? Ó. Se ele não habilitar aqui, digamos que eu bote só loja virtual. Deixa eu dar um ctrl x. Ó. Loja virtual. Esse endereço de blog não está disponível. Certo? Então eu tenho que colocar um nome válido. Aqui ele habilite esse próximo. Habilitou o próximo. Eu vou colocar um nome de exibição. Não precisa. Mas se você quiser, porque vai aparecer, né? Para os leitores do blog, esse nome aqui. Eu vou botar curso de blogger. Pronto. Ele habilitou aqui o dashboard. Aqui, ó. Onde a gente vai trabalhar com o blog. É isso, meus amigos. Para você ver a sua loja, uma última informação. Você vem aqui em ver blog. E aí ele já está online. Loja virtual curso blogger.blogspot.com Paulo, tem como adicionar qualquer domínio aqui? Sim, a gente vai ver isso, tá? Então, essa é a nossa primeira aula. E a gente vai voltar com mais tópicos. Eu vou fazer por tópicos. E para você conseguir fazer a sua loja passo a passo. Como que faz o seu blog. Tá ok? E aí E aí E aí E aí E aí